Bom dia pessoal, estou aqui para mostrar a vocês mais um vídeo, certo? Desta vez galera É a pedido de mais um inscrito do canal, o nome dele é Júnior Matos Ele me perguntou o seguinte galera, é entrar em uma garagem de ré Eu já fiz esse vídeo Júnior, só que é o seguinte Eu vou fazer em um ângulo diferente, valeu? E para vocês também que tem dúvida, vai acabar tirando a dúvida de vocês Chega de delongas e solta a vinheta Pronto galera, é o seguinte, eu vou fazer aqui o vídeo, valeu? E as inscritas acabaram me pedindo Vou fazer primeiro, é como parar na esquina, sair rápido Virar o volante e passar a segunda, né? Ela quer agilidade aí na saída Para não ficar na primeira o tempo todo, não é isso? Vamos lá galera, vamos lá, tamo junto, viu? Ó, vou parar nessa esquina aqui rapidinho Sinalizei para a direita Joguei uma segunda no quebra-mola Parei Pronto Então o que é que eu faço? Tenho uma ladeira, faço a minha embreagem programada aqui, ó Acelero o carro Solta a embreagem Viro o volante, embreagem segunda Só isso Vou fazer outra curva aqui Pro lado esquerdo É uma interseção, mas eu vou fazer assim mesmo Parei o carro aqui, ó, freio, embreagem Botei a primeira Soltei o freio Acelerei o carro Foguei a embreagem Virei o volante Soltei a embreagem Embreagem segunda, de novo Entendeu? Então é dessa forma aqui Vai olhando os pedais que vocês conseguem Leva aqui uma terceira Lá na frente tem uma subida, galera Então vou fazer o outro vídeo, né? Que é subir uma ladeira aí na primeira Porque a inscrita tá com dificuldade É catiúcha, né? Tá com dificuldade de botar... É... Tá na segunda e botar uma primeira Pra subir... Terminar de subir a ladeira Então é o seguinte, ó Eu tô na segunda, valeu? Vou passar o quebra-mola aqui, ó Aqui, catiúcha, ó Eu tô na segunda e tô subindo Solto o acelerador Embreagem direto Bota a primeira e vem folgando a embreagem Pronto Se eu segurar a embreagem mais tempo O carro vai perder força e vai voltar pra trás Então tem que ter essa agilidade Não é soltar de vez É botar a embreagem e vir soltando gradativamente Agora não pode tá parando o pé, não Porque o carro já tá em movimento Tô na primeira aqui Sinalizei pra direita Vou parar na esquina Parei Tô na primeira Então tenho que fazer a minha embreagem Porque tem a ladeira aqui Então folga o pedal até tremer Solta o freio Já fiz a minha embreagem Esse vídeo aqui vai ser Passando a segunda aí na curva, valeu? Então Espera aqui esse carro passar, ó Aqui é o seguinte Acelera o carro Foga a embreagem Vira o volante Solta a embreagem E embreagem de novo, segunda É desse jeito aqui que passa a marcha, valeu? Vou subir outra ladeira ali, galera Pra mostrar Como passar da segunda pra primeira Já tô na terceira aqui Aqui não é muito cruzamento É mais interseção em T Então vou descer aqui agora Freio, embreagem Joguei uma segunda Soltei e virei o volante, ó É nessa forma aqui, galera Agora tem um carro do ovo Lá na frente, né, galera? Tomando a rua todinha Deu sinal de luz a ele ali Aí fica difícil, velho Vai pra frente Isso Parei e botei a primeira É isso mesmo, galera Aqui é assim Vem folgando a embreagem Soltei o freio e soltei a embreagem Já botei uma segunda Eu tô descendo a ladeira Então vou descer de segunda, ó Descei de segunda Tô indo aqui de boa Terceira Descendo de terceira Lá na frente eu vou parar E vou fazer aquela manobra De virar o volante E passar a segunda, ó Freio Embreagem segunda Soltei a embreagem Sinalizei pra esquerda Parei o carro Botei a primeira E aqui tem o quebra-mola Então vou deixar passar primeiro O quebra-mola na primeira Pra depois eu botar a segunda Valeu, galera? Então a curva aqui Já com o quebra-mola Do lado esquerdo Solta o freio Vem folgando a embreagem Acelerando, ó Solta completamente a embreagem Deixa passar na primeira Esse quebra-mola Passou Acelera o carro Embreagem segunda Vou permanecer na segunda Porque lá na frente Eu vou Botar uma primeira É uma subida ali Como vocês estão vendo, ó É uma subida Então, Catiu Deixa aqui, ó Embreagem Solta o acelerador Bota a primeira E vem folgando a embreagem, ó Já tá na primeira Então solta o acelerador Aperta a embreagem Bota a primeira E vem folgando a embreagem Não pode demorar Com o pé na embreagem, não Senão o carro volta pra trás Segunda E É só isso, galera Galera, espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se já passaram por isso Por essa dificuldade Manda aí os comentários Que eu vou estar fazendo Novos vídeos aí pra vocês Valeu? Um abraço E tchau Tchau